Todas as escolas nossas hoje têm os parquinhos, tudo na grama sintética, tudo com qualidade. Ônibus, que a gente vai lembrando de tanta coisa que você vai fazendo e tem que estar aí acompanhando. Hoje nós temos três ônibus que trabalham na população como circular, puxando esses alunos com ar-condicionado. Três ônibus zero, ambulância zero, carros aí que a gente também pegou como apreendido, mas serve aqui para estar trabalhando, carreta, que a gente conseguiu isso aí através da polícia, onde o doutor Tiago nos ajudou muito, a juíza também nos ajudando, liberando esses carros para estar trabalhando. Então hoje toda a secretaria tem seu carro para andar, carro zero, então a gente fica feliz com isso. Por quê? Ah, é carro, é não sei o que mais, está aqui. Isso é dinheiro, isso aqui é patrimônio do município. Não é o carro do Claudineu, é o que eu trabalho com o meu carro. É muitas vezes mais com o meu carro do que só mais nas viagens às vezes. Mas aqui a gente trabalha, todo mundo aqui, muitas vezes o secretário e funcionário põem o seu carro até para trabalhar, e com tanto carro que às vezes tem aí, porque é muita coisa que sai da saúde, é muita coisa acontecendo, trazendo médicos na cidade, conseguindo mais cirurgias. Estamos aqui agora, também faço parte da diretoria dos 19 municípios do Coréz, na chapa que nós fizemos, ganhamos as eleições, estamos trabalhando para o Fila Zero. Quantas cirurgias saindo em parceria aí com vários municípios, Cuiabá. Então a gente fica feliz de ter pessoas que nos ajudam. Hoje o que o deputado Neninho vem ajudando a nossa cidade em cirurgias, em tantas as coisas, o deputado mesmo Juarez Costa, e o orgulho hoje de nós ter um governo do Mauro Mendes, juntamente com o vice-governador, o Piveta, que hoje abriu as portas para a gente. Então hoje a gente trabalha, é bem recebido aonde a gente vai, é Brasília, é Cuiabá, e um governo sério que vem investindo em todo o Mato Grosso, e uma região que era tão esquecida hoje, uma das nossas regiões mais privilegiadas por esse governador.